Em relação ao papel de Israel, recentemente o Sergei Lavrov fez declarações que desgostaram as autoridades israelenses, a gente sabe que tem um problema também na questão da Síria, que tem sido objeto de alguma tensão entre Israel e Rússia. Então gostaria de perguntar ao professor Dugin como ele vê o papel de Israel no conflito ucraniano e como ele vê o papel da relação russa com Israel no sentido mais amplo. Acho que depois de Lavrov criticar a Zelensky e o papel de Israel no conflito ucraniano, Putin, nosso presidente, era obrigado a fazer desavouar, de dizer perdão a Israel para as palavras de Lavrov. É muito importante. Isso mostra que as relações entre Rússia e Israel não são malas apesar de certos problemas em Siria. A Rússia começou recentemente, ou há uma semana, de utilizar por primeira vez seus sistemas antimisiles contra os misiles israelenses em Siria. Antes nunca, nunca, nunca hacía isso, mas geralmente as relações entre Moscou, Tel Aviv e Israel são mais ou menos neutrales e boas. Por isso, as palavras de Lavrov eram consideradas por Putin um pouco, um pouco, um pouco, demasiado radicales. Por isso, há pedido a Putin perdão dos poderes israelianos. Mas, apesar de tudo, Israel é ao lado do ocidente, dos Estados Unidos, da Europa, e os israelenses querem organizar sua própria política nacional e regional, como a Turquia, por exemplo. Mas, para a Rusia, esse apoio, todo o apoio que Israel dá à Ucrânia, está considerado como um ataque contra a Rusia, como uma maneira de conduzir-se não amical. Por isso, Lavrov fez o que ele fez, como uma certa... para prevenir os israelenses não intensificar sua ajuda à Ucrânia. Mas, Putin decidiu que Lavrov disse demasiado. e eu gostaria que ele ajudassem a trabalhar na linha de Julia. mas, depois, temナum, apesar de te dizer o que ele fez, e eu acho que tudo isso é bom. então, vamos ter muito mais tempo e gravar para você fazer de novo video,